E a gente já fez várias reportagens sobre casos envolvendo a rodovia Antônio Raio, não é mesmo? Você lembra disso certamente. Uma das principais aqui do nosso estado e que liga as cidades de Itajaí e Brusque. Parece até notícia repetida, mas não é. Na semana passada, mais um acidente aconteceu lá na localidade. Dessa vez, um veículo invadiu uma das casas que fica nas margens da rodovia. E os moradores não aguentam mais essa situação. Esse veículo chegou a invadir a área dessa residência localizada no bairro Itaipava, em Itajaí, às margens da rodovia Antônio Raio. E acredite, esse não é o primeiro caso que acontece. Segundo o relato dos vizinhos, essa é a sexta vez que um carro cai aqui na esquina dessa residência. Por aqui não há nenhum tipo de contenção na margem da rodovia Antônio Raio, aumentando assim a sensação de insegurança. A casa fica na esquina da rua Anair de Souza. A entrada da rua é estreita e o buraco é uma armadilha para o motorista que desconhece o local. Na casa moram três pessoas, incluindo uma criança de apenas três anos. Olha, é muito perigoso morar na Avenida do Asfalto. Eu queria mesmo a segurança, pelo menos aqui na frente, né? Porque a gente tem criança, não dá nem para deixar o neném brincar ali na frente, que é muito perigoso. Olha, é complicado. O Laércio foi quem colocou essa grade no muro da casa onde mora com a esposa e a filha. A família disse que já procurou a prefeitura, mas a rodovia é de competência estadual. E aí, eles não podem alterar o projeto. Qualquer pedrinha que entrar lá para dentro vai machucar alguém da minha família. A gente já pediu o guarde-rei. Do outro lado aqui, ó, num terreno baldio, tem o guarde-rei. Para quê que tem aquele guarde-rei lá? Para os caminhões entrarem num terreno baldio a 200 por hora lá para dentro e não fazer nada. Mas na minha casa não precisa. Aqui eles fazem racha. Aqui é racha. Direto eles fazem racha. Vamos fazer o quê? Os vizinhos também estão preocupados com a série de acidentes que já virou rotina. Aí eu peço muito que a prefeitura venha, olhe para nós, nessa BR está muito perigosa. Em outra rua, também nas margens da Antônio Raio, a cena se repete. Nenhum tipo de proteção na pista, oferecendo risco aos moradores e pedestres. Se por acaso acontecer que um carro, um caminhão, se desgoverna, ele vai cair aqui porque não tem outra saída. E é só aqui mesmo, porque realmente está bem mais baixo. Então vai vir para cá mesmo. As obras estão paralisadas. O governo do estado estuda contratar uma nova empresa para dar andamento à obra e ao projeto, que pode sofrer alterações. Mas enquanto isso, os moradores vão ter que contar com a sorte. Por sorte, ninguém se feriu. E mais se alguém se ferir aqui? Esse aí é outro caso, assim como a gente falou das escolas, o Caleb comentou aqui, que também a novela se enrola e está já fazendo aniversário várias vezes. Eu mesma fui no ano passado ali nesse local, entre outras situações e circunstâncias também, para mostrar a situação como essa que aconteceu aí, que a Carla mostrou na reportagem, de outro acidente que também tinha acontecido nas margens, não nessa daí, mas em outro ponto ali da rodovia, onde tinha caído o carro, bateu na árvore, no poste, ficaram sem luz, aquela coisa toda que a gente já está acostumado a ver e que infelizmente não teve mudança nenhuma até agora. O que acontece? Agora que as pistas ficaram lisinhas, bonitas, retinhas, o povo acha que é pista de corrida. Tem que ter um medidor de velocidade ali, um controlador, não pode, gente. As pessoas estão se passando literalmente no volante, no guidão da moto, enfim. Seja qual for o meio de transporte, aquilo ali já está fora de cogitação, porque tem muita gente que mora nas margens da rodovia e isso é muito perigoso. Então, quer dizer, tem que depender aí da sorte, como a gente mostrou essa família, para que ninguém saia ferido nessa história? Não, né? Tem que ter realmente, de fato, alguma medida eficiente para acabar com isso. Na semana passada teve reunião, inclusive com o povo aí da comunidade, para poder falar do que precisa ser feito, já que tem muitas situações ali que precisam ser pontuadas, questão das passarelas e tudo mais, mas a velocidade é fundamental. A gente já viu várias mortes acontecerem ali, em acidentes ao longo da rodovia e até agora já vimos vários casos em que carros acabam caindo nas margens da rodovia e provocando aí o medo de toda essa comunidade. Então, quer dizer, está precisando de uma medida para que isso não aconteça mais? Sim, muito provavelmente relacionada à velocidade. Então, as pessoas que estão entrando em contato aí e quem está encabeçando todas essas medidas que vão ser tomadas ali na rodovia, precisa de fato pensar que a velocidade também precisa ser controlada naquele local. É verdade. E as obras não estão prontas ainda. Vale lembrar isso. Nós solicitamos ao DENIT informações sobre a retomada das obras no trecho e também sobre a segurança do local. Mas ainda, mais uma vez, tem que dar uma ligadinha lá para o Governo do Estado. Não teve retorno.